Nossa, nossa, aqui não muda nada É Doutor João, prefeito Doutor João É onze, é onze, a cidade está mudada Quer Doutor João, prefeito Doutor João É João Viana, que conhece a dificuldade do povo Vou votar, número onze Homem competente, gente da gente Nosso irmão e amigo é Doutor João Viana Nosso prefeito, um cara que é sincero Doutor João é homem sério Trabalhador honesto, vamos votar Votar de coração nele A gente confia, Doutor João é do povão Vai ganhar de novo, não troque o certo pelo duvidoso Doutor João Viana vai ganhar de novo É onze A voz A voz